Olá gente, tudo bom com vocês? Eu tô com essa cara aqui porque eu acabei de falar uma coisa que eu quase chorei então eu já ia fazer desafio eu não ia fazer desafio, eu ia fazer maté só que eu vou comer farofa então é meu vlog gente, vamos ver essa música que tá aparecendo aí dá bastante like e por favor se inscreve no meu canal já tava falando isso no próximo vídeo aqui não quero ver, não é muito o que eu vou fazer não é muito o que eu tenho É muito fácil não é muito fácil não é muito fácil até que eu particles e aí e aí como sempre a filha tem que limpar mas você não pode obrigar sua mãe a limpar muito no educação as coisas que você sujou se limpa as coisas que alguém sujou se não limpa mas quando seu pai seu sua mãe ou sua irmã ou seu irmão pedir você sabe que eles são da sua família agora quando alguém pedir para você lavar não tá a casa né carolina né carolina de oliveira porque eu vou matar minha prima que ela manda ele pra casa dela ela é muito afogada tomara que ela veja esse vídeo gente peraí que eu tô limpar a mesa eu sou muito boazinha ainda olha olha que bela filha peraí que eu já volto tá bom então gente que é o que eu vim falar eu tava sem fazer nada como sempre eu fico vagabundando como a gente que é um pouquinho pra beber um gol já é horrível imagina esse negócio tem tudo que eu não sei o que falar Hoje o meu irmão vai vir Será que eu trovo ele? Essa garrafinha lembra quem? Eu sei, vocês adoram Vocês pediram muito no mar de arregaça Léostrona Ah mãe, pode passar, não gosto não Pede um pouquinho, né? Pede um pouquinho, ele vai gostar Léostrona Léostrona Léostrona, Léostrona Não sei lá o nome desse cara Eu conheço ele Eu só sei que diria ele muito no mar de arregaça Deixa eu fazer ele aqui Que bagulho Gente, é simples Esse negócio vem com o meu negócio dentro Você mistura esse pózinho com leite E faz a próxima Aí você abre Acorde Tão viva gente, calma, não morri não Nossa, acho que é meu dedo Caramba Gente, vamos ver o que também vai fazer Eu tô com medo Eu não vejo a hora do meu irmão chegar Porque ele vai fazer Adivinha o que ele vai fazer Ele vai fazer Beijinho Gente, eu sou sutuda Caramba, eu não posso comer doce Que raiva Amanhã tem um médico pra... Quem não gosta Gente, quem não conhece isto É nesse Pé de moça Já ia falar pé de moça É lei de começar Isso mesmo Jesus apaga a luz Mano, eu dormi duas horas Não posso dormir duas horas Por quê? Gente, eu vou lá no computador imprimir uma música Vamos lá comigo Rapidinho Mãe, eu vou lá no computador imprimir uma música Tá bom? Tá bom, tem uma música? A gente vai escrever a música Jesus apaga a luz Calma, eu vou lá no computador imprimir uma música Gente, eu acabei de voltar Onde? Ontem Eu voltei da casa da minha amiga Era umas sete Sete e vinte Desculpa, gente Era sete e vinte